Aqui eu tenho tido interações sociais, eu vou falar pra vocês, vira e mexe eu encontro com um ou dois amigos. Porque eu não tô morando mais com os meus pais, eu não sou grupo de risco, meus amigos não são grupo de risco, a gente não tem contato com outras pessoas durante o caminho, porque a gente só se locomova com os próprios carros. Então eu tenho encontrado alguns amigos, e eu reparei que até com os meus melhores amigos, que eu conheço há seis anos, eu tô com dificuldade de fazer contato visual. Eu não consigo mais me comunicar com eles. Eu sinto que eu não sei o que eu tô fazendo, eu sinto que eu desaprendi completamente de qualquer tipo de interação social. Eu me assusto com pessoas na rua, eu me assusto em ter que falar com o açougueiro.